Foi na festa da ribeira, na fazela da tachete Tocava a capoeira e dançava a rosa fé Minha rei, minha rainha, miluante da Guiné Foi aí que se sentia, meu estrelho capulé Bonito! Vem capulé, vem capulé Na pontinha da orelha e na sorinha do pé Bonito! Vem capulé, vem capulé Na pontinha da orelha e na sorinha do pé Bonito! Vem capulé, vem capulé Na pontinha da orelha e na sorinha do pé Bonito! Vem capulé, vem capulé Na pontinha da orelha e na sorinha do pé Bonito! 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 É a pontinha da orelha e na sorinha do pé Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto